Por favor, Sr. Presidente, o item 1 é o PDL 6, barra 2013, autoria do nobre vereador Coronel Telhada do PSDB. Dispõe sobre a outorga de Salva de Prata ao Batalhão Tobias de Aguiar e da outras providências. Votação única encerrada à discussão está pendente de votação. A aprovação mediante voto favorável de dois terços do membro da Câmara, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador. Pela ordem, eu peço voto nominal, por favor, Sr. Presidente. É regimental. Os vereadores que concordarem com a aprovação desse PDL, Salva de Prata para a Rota, votarão sim no painel eletrônico. Os vereadores contrários votarão não. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Valdir Mutran. Valdir Mutran vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Conte Lopes. Para votar sim pela rota que defende o povo de São Paulo. Vota sim. Pela ordem, Sr. Presidente. Vereador Lirualf, Alfredinho. Alfredinho vota sim e a bancada do... A bancada do... A bancada do... A bancada do... Vota não e a bancada do PT. Pela ordem, Sr. Presidente. Vota não. Vota não. Vereador José Américo, vota não. Pela ordem, Sr. Presidente. Ricardo Yang vota não. O Jair Yang vota não. Pela ordem, Sr. Presidente. Gilson Barreto vota sim. Orlando, Orlando, Orlando Silva vota não, presidente. Orlando Silva vota não. Coronel Camilo. Por uma grande instituição, voto sim. Vota sim, Coronel Camilo. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Reis. Mesmo tendo chegado aqui ontem, mas sabendo o que estou fazendo aqui nessa casa, eu voto não. Não vamos transformar a Câmara em um quartel. Por favor, por favor, abstenço das manifestações. Vereador Marco Aurélio. Vereador Marco Aurélio Cunha vota sim. Coronel Marco Aurélio, sim. Vereador Calvo. O problema no terminal, faço que conste o meu voto sim, Sr. Presidente. Vota sim. Vereador... Vota sim, Sr. Presidente. Vereador Jair Tato. Vota não. Vota não, Jair Tato. Vereador Abuani. Pela Polícia Militar, Presidente. É sim. Sim. Pelo sofrimento das mães que perderam seus filhos na periferia, pessoal vota não. Pessoal vota não. Vereador Marquito. Pessoal... Olha, eu fico entre o muro, sabe? Me desculpem, mas eu tenho respeito pela rota. Vota sim. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, vereador Laércio Benko. Partido Humanista da Solidariedade, vota sim. Vota sim. Eu pediria para os senhores vereadores que queiram votar, que o façam rápido, porque já está terminando o tempo. Presidente. Sim. Vereador Mário Covas Neto vota sim. Vereador Mário Covas Neto vota sim. Aê! O que está faltando? Deu sete. Já deu. Vocês conseguiram. É isso que vocês conseguiram. Conseguiram, velho. Vota não! A surja é do sangue! Vota não! A surja é do sangue! Vamos à proclamação do resultado. Votaram sim. Trinta e sete senhores vereadores. Votaram não. Quinze senhores vereadores. Se abstiveram. Um senhor vereador. Está aprovada a moção salva de prata para rondas ostensivas a guiar. Proposta do vereador Coronel Telhada por trinta e sete votos. Por maioria absoluta. Vai à promulgação. Vai à promulgação. Vamos lá. Votaram não. Vamos lá. Come on. Tchau, tchau.